Na madrugada de 8 de agosto de 1963, um trem que ia da cidade escocesa Glasgow até a capital inglesa Londres foi assaltado por uma gangue ao parar no sinal vermelho. O grupo não possuía nem armas de fogo, precisou de apenas 28 minutos para eles roubarem cerca de 2,6 milhões de libras esterlinas. Esse que ficou conhecido como o maior roubo do século teve um dos membros de sua gangue refugiado aqui no Brasil e acabou virando uma celebridade no país tendo até um filho que fez parte de uma famosa banda infantil. No vídeo de hoje você vai conhecer a história de Rony Biggs e o que ficou conhecido como o assalto ao trem pagador, o maior assalto do século XX. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Deixa eu te fazer uma pergunta bem séria. O seu trabalho é o ladrão da sua disposição e do seu ânimo? Sabia que a principal causa do cansaço físico e mental das pessoas, principalmente dos homens, é por causa do trabalho? E quanto tempo o seu trabalho tá roubando de você? Bom, tô perguntando isso porque muitas pessoas não conseguem nem respirar por causa do trabalho. E quem dirá manter a saúde em dia? Se exercitar é uma tarefa quase impossível. Passar um tempo com a família é muito raro. Parece que todo dia passa um caminhão em cima de você e às vezes não dá nem vontade de ir trabalhar. O ânimo e a disposição desaparecem e o ladrão é justamente o seu trabalho. Eu queria que você parasse pra pensar um pouquinho. Será que vale a pena se esforçar tanto por algo que no final das contas não vai te trazer uma independência financeira de verdade? E pegando um gancho desse assunto, eu quero te mostrar no final desse vídeo aqui um negócio que trouxe liberdade e estabilidade pra mim e pra minha família. E o melhor, tirou daquele desânimo, daquela indisposição que eu andava por causa do meu antigo trabalho. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar em detalhes como você também pode fazer como eu fiz, trabalhando apenas duas horas por dia. O roubo do século, parte 1. O plano de interceptar e roubar um trem cheio de grana foi baseado em informações de um oficial de segurança não identificado. Ele tinha um conhecimento detalhado da quantia de dinheiro que estavam sendo transportados dentro do trem. Esse cara foi apresentado por um escriturário a dois criminosos que executariam a operação, o Gordon Good e o Buster Edward. O roubo foi planejado por meses por uma equipe composta por Good e também por Edward junto com Bruce Reynolds, que esse seria então o líder da gangue, e mais um chamado de Charlie Wilson. Com esses caras, eles já eram criminosos, até bem sucedidos, digamos assim. Só que eles não tinham nenhuma experiência em roubar trens, então eles concordaram em buscar a ajuda ali de uma gangue de Londres que já tinha experiência nesse tipo de assalto. Nesse grupo incluía então Tommy Wiseman, o Bobby... Bom, os nomes não importam muito, né? Já eram uns ladrões talentosos, digamos assim. Esse grupo também incluía uma peça muito importante pra que desse certo o plano, que foi o Roger Cordray. Esse homem, então, era um especialista na área ferroviária e sabia como manipular os sinais ali e parar o trem. Outros associados, incluindo o nosso personagem principal, o Lonnie Biggs, eles foram adicionados conforme a organização evoluía. Tipo o assalto do GTA, né? Você vai reunindo a galera lá que vai participar do assalto, das heists. Bom, no total, a gangue que participou do roubo foi composta por 16 homens. Então, com um planejamento cuidadoso e bem estruturado, baseado em informações privilegiadas, os ladrões conseguiram escapar levando mais de 2,6 milhões de libras. Uma curiosidade é que, apesar do tamanho do roubo e da repercussão do caso, né, o grosso do dinheiro roubado nunca foi recuperado. Embora a gangue não usasse nenhuma arma de fogo, Jack Mills, que era o maquinista do trem, ele foi espancado ali com uma barra de metal na cabeça. O Mills ficou tão ferrado que ele teve lesões cerebrais graves, né, dizem que ele chegou até a ter um retardo mental ali por causa da pancada, ele nunca mais voltou a trabalhar. Após o roubo, a gangue se escondeu na fazenda de Letterslaide, e a polícia não demorou muito até encontrar esse esconderijo, e as evidências, obviamente, levaram à prisão e condenação da maior parte da gangue, sendo que os líderes foram condenados a 30 anos de prisão. A vida de Ronnie Biggs, parte 2. Depois desse breve resumo do roubo, vamos finalmente, então, falar do Ronnie Biggs, né. Ele nasceu em Lambeth, na Inglaterra, no dia 8 de agosto de 1929, e ele sempre foi um cara meio problemático, né. Aos 18 anos, ele se alistou ali na Royal Air Force, que seria o braço aéreo das Forças Armadas do Reino Unido. Porém, ele foi dispensado desonrosamente por deserção dois anos depois, após ele invadir uma farmácia, e eu não sei por que ele fez isso. Um mês depois, ele foi condenado por roubar um carro e sentenciado à prisão. Após sair da prisão, o Biggs ainda participou de uma tentativa fracassada de roubo do escritório de uma casa de apostas na sociedade natal, e foi durante esse encarceramento que ele conheceu o Bruce Reynolds, esse que seria, então, o futuro líder da gangue do qual Biggs faria parte. Após a sua terceira prisão, o Biggs finalmente resolveu sossegar, né. Ele tentou, então, largar a vida do crime. Ele chegou até a trabalhar como carpinteiro, e em fevereiro de 1960, ele se casou com a Charmian Powell, e eles tiveram, então, três filhos. Até que em 1963, o Biggs estava precisando de grana pra comprar uma casa. Nessa época, ele trabalhava na casa de um maquinista de trem, que ele estava prestes a se aposentar. E esse maquinista que nunca teve seu nome verdadeiro revelado, né, ele nunca foi pego também, ficou conhecido como Old Pit, ou simplesmente Pop. Esse maquinista é que apresentou o Biggs ao plano do roubo de trem, que coincidentemente envolvia o Reynolds, um velho conhecido de Biggs na prisão. Bom, o Biggs foi encarregado, então, de dar suporte pro Old Pit na hora de mover o trem, né, depois que o trem tiver sido emboscado. Só que teve um pequeno probleminha, o Old Pit, ele não conseguia operar a locomotiva diesel elétrica da linha principal. Bom, e essa era a sua função principal da gangue, né, ele não sabia, porque até então ele só tinha dirigido locomotivas de manobra na região sul. Bom, sendo assim, o maquinista do próprio trem interceptado, né, o Jack Mills, foi preso e forçado a mover o motor e os vagões pra uma ponte ali próxima da estrada, que foi o local escolhido por eles como ponto de descarga da grana. A principal tarefa de Biggs era ajudar o Old Pit a mover o trem. E quando viram que os dois estavam inúteis, não estavam fazendo nada, porque a função do Old Pit ele não estava cumprindo. E aí, consequentemente, o Biggs também não estava servindo pra nada, né, os dois foram transferidos, então, para um carro que esperava ali enquanto o trem era saqueado. Bom, isso mostra pra gente que o Biggs, ele não tinha uma função muito importante na gangue. Não fez nada. É, ele não fez nada, ele só tava lá meio que pra dar um suporte, né, dizem até que o próprio Biggs dizia que ele era, tipo, lá era chamado de o garoto do chá, mas aqui é mais conhecido pra gente, tipo, o garoto da água, o garoto do cafezinho, sabe, o estagiário, tipo assim, tá ligado, ele não tinha nenhuma função importante no roubo. Bom, mas, por ironia do destino, ele acabaria se tornando o mais famoso anos depois. Biggs e a sua fuga para o Brasil, parte 3. Bom, depois do roubo e da repercussão de meses foragidos, Biggs e vários outros membros da gangue acabaram sendo presos e condenados ali pela justiça britânica. Biggs, por exemplo, ele pegou 30 anos de prisão, mas após 15 meses ele conseguiu fugir de uma maneira mais absurda possível, né. O Ronnie Biggs, ele escalou o muro da prisão com uma espécie de escada-corda e aí ele entrou dentro de um caminhão de mudança e conseguiu fugir. De uma maneira bem tosca, acho que não era muito boa, né, a segurança lá da prisão. Ele fugiu a princípio para Bruxelas de barco e em seguida ele foi para Paris, onde ele gastou ali quase um terço do que ele tinha do roubo, da grana que ele tinha do roubo, em cirurgia plástica pra poder mudar ali sua fisionomia. Após isso, ele ainda viveu na Espanha e na Austrália antes de chegar, finalmente, chegar aqui no Brasil em 1970. Desses lugares ele sempre ia fugindo porque as autoridades começavam a chegar perto dele. Então ele, sempre que estavam chegando próximo do país onde ele estava, ele fugia. Nessa época, então, ele foi considerado o maior fugitivo da justiça britânica. Biggs chegou no Brasil em 1970 usando um passaporte falso e desde a sua fuga, além dele ser, como eu comentei, o maior fugitivo britânico, ele também passou a ser um dos homens mais procurados do mundo. Em 1974, ele acabou sendo descoberto por um repórter britânico e a polícia tentou prendê-lo. Só que aqui no Brasil não existia um acordo de extradição entre o Brasil e a Inglaterra, pra situações como essa. Sendo assim, Biggs poderia permanecer aqui no Brasil. Só que ele não poderia trabalhar formalmente, tipo, ter uma carteira de trabalho. É meio bizarro isso. No mesmo ano, Biggs e agora sua namorada brasileira, a Raimunda Roten, eles tiveram um filho chamado de Mike, que, curiosamente, o Mike foi integrante de um grupo, de uma banda infantil bem famosa nos anos 80. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que foi o Balão Mágico. Teve um filho, Michael Biggs, que fez parte do programa infantil Balão Mágico nos anos 80. Meu nome é Mike, gosto muito de brincar. Em vez de punição, Ronald Biggs ganhou notoriedade com a história do trem pagador. Rony se tornou, então, uma celebridade, né, ao escapar da justiça britânica e viver tranquilamente aqui no Brasil. O Mike, ele tinha uma ligação, ele também foi convidado para o Balão Mágico por uma ligação também que ele teve com a TV, porque o Mike é filho do Ronald Biggs. Mas o Ronald Biggs, ele ficou marcado, né, marcou... Ainda bem que ele não precisava... Que ele não podia trabalhar no CLT, esses bobos, né? Que se ele pudesse, ele ia trabalhar no CLT, ele não teria se tornado uma celebridade, teria ganhado o dinheiro que ganhou. Ele usou a fama dele, né? Durante seus anos no Rio de Janeiro, ele morou no bairro Santa Tereza e ele chegou até a ter ali um restaurante. E a fama dele fez com que ele conseguisse participar de um álbum, né, da aclamada banda inglesa chamada de Sex Pistols, em 1978. Eu não conheço essa banda. Ele até chegou a gravar uma música de sua autoria chamada de No One Is Innocent. Além disso, o Biggs publicou uma autobiografia intitulada A Minha Verdade, na qual ele relata ali como foi a sua participação ao assalto ao trem pagador. Bom, em 1981, um grupo de mercenários chegaram a sequestrar Biggs e levar ele pra uma ilha, em Barbados, né, na esperança de conseguir uma recompensa ali das autoridades britânicas. Bom, na verdade, o barco que eles estavam sofreu problemas mecânicos e os sequestradores e o Biggs, eles foram resgatados pela guarda costeira do país e rebocados ali para o porto de Barbados. No final das contas, ele foi mandado de volta pro Brasil, já que Barbados também não tinha tratado de extradição com os ingleses. O One, então, estava vivendo, aparentemente, uma vida tranquila aqui no Brasil, viu seu filho Mike fazer sucesso. Como ele não poderia, então, trabalhar formalmente, ele começou a cobrar por entrevistas, cobrar por autógrafos e até mesmo presença VIP em festas, né? É isso aí, é o Brasil, né? Bom, ele vendia também camisetas com frases de referência ao Grande Roubo e por 60 dólares você poderia até almoçar com o One Biggs. Olha aí. Até que em 1997, o Reino Unido e o Brasil fizeram, então, um tratado de extradição. E dois meses depois, o governo do Reino Unido fez, então, um pedido formal ao governo brasileiro pela extradição do Biggs. O Biggs, ele declarou que ele não ia mais se opor à extradição, né? Disse que voltaria, então, pra Inglaterra. Porém, esse pedido de extradição foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Bom, isso deu o direito de Biggs a morar no Brasil pelo resto da vida. Os últimos dias de Biggs. Nos anos 2000, ele sofreu um derrame e ficou debilitado. Teve a saúde prejudicado. E no ano seguinte, ele decidiu voltar à Inglaterra. Chegando lá, ele foi direto do aeroporto pra prisão. Rony acabou ficando preso até 2009, quando foi solto por já ter cumprido um terço da pena e também por estar com problemas de saúde. Rony Biggs acabou falecendo devido aos seus problemas de saúde em 2013, aos 84 anos de idade. Ao longo de sua vida, Biggs foi de criminoso a celebridade. De britânico a brasileiro. De ladrão de trem a empreendedor. Rony Biggs foi muita coisa, mas a única coisa que ele não foi, foi inocente. Biggs sabia de seus crimes e se aproveitou da fama pra ganhar dinheiro. No final das contas, Biggs foi mais um personagem desse circo, chamado Brasil. Bom pessoal, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, porque pode ser a oportunidade de mudar a sua vida financeira. E olha, não tem nada a ver com pirâmide, chamar pessoas, nada disso. E eu também nem colocaria a minha imagem aqui, a minha credibilidade, pra poder indicar algo pra vocês que não fosse sério. Eu indico porque realmente essa profissão mudou a minha vida. Bom, dá só uma ligada nesse print aqui do Eduardo. Fala galera, beleza? Queria compartilhar aqui com vocês minha primeira venda em uma semana aplicando as estratégias do curso. Ou então, tem também aqui o Danilo. A meta era 1k por mês, mas foi batida em dois dias. Gratidão aos ensinamentos do Tiago. Bom, eu poderia ficar citando vários e vários exemplos aqui, mas enfim, esse vídeo ficaria extremamente longo. O que eu tô querendo te mostrar é que qualquer um consegue, só basta ter determinação. E se você quer mudar a sua vida financeira, o meu amigo Tiago, que me ensinou tudo sobre essa profissão, vai deixar um link do mini curso gratuito dele aqui embaixo. É o primeiro link da descrição. São quatro aulas rápidas e gratuitas que vão ensinar você a ganhar dinheiro com o seu celular sem sair de casa. Então, clica aqui no primeiro link da descrição. Esse link vai te direcionar pro WhatsApp, você vai falar diretamente com o Tiago, e ele vai te mandar o link do mini curso gratuito dele. Então, aproveita a oportunidade. Muito obrigado você com o vídeo até aqui, até o próximo, tchau.